Bom pessoal, essa é a página de login no CITAC, o Sistema de Informações Técnicas e Administrativas do CREA Bahia para ter acesso a essa página. Basta você clicar aí no link que aparece na descrição em texto aí do módulo relacionado a essa aula que você vai ser direcionado para essa página, certo? Aqui na página de login do CITAC do CREA, você vai precisar decidir se você é uma empresa, né? Se você é uma personalidade jurídica ou se você é uma pessoa física, né? No caso aqui do nosso curso, do escopo do nosso curso, eu não vou entrar muito no mérito de logins como empresa eu vou então admitir aqui que nós realizaremos o login como profissional pessoa física, certo? Então eu vou colocar aqui em profissional, vou digitar os meus dados que já estão cadastrados aqui logicamente vai aparecer turvo aí para vocês, né? Porque nossos dados, nossas senhas são pessoais e intransferíveis eu vou logar aqui como profissional, vocês vão ver que aparece o nome do profissional registrado aí logo no que a gente digita a informação, né? Do login e da senha e essa é a interface gráfica do CITAC Bahia nós temos aqui, né? A logo do CREA Bahia aqui na parte superior a gente tem alguns menus de acesso rápido como o menu de contratantes, o menu de ART que é o menu que nos interessa para o escopo desse curso o menu de certidões, o menu de protocolos, o menu de financeiro e o menu de ferramentas logo abaixo a gente encontra o nosso nome associado ao número do nosso registro nacional no CONFER e a gente tem várias outras informações, né? registro nacional, registro regional, processo de registro, tipo de registro situação do registro, nosso CPF, nome, nossos títulos, nossas atribuições e o nosso e-mail cadastrado, certo? Então basicamente são essas informações que aparecem aqui para a gente na interface do CITAC do CREA Bahia assim que a gente logra Então como a finalidade do nosso curso é ajudá-los a preencher e cadastrar uma ART o que vai nos interessar nesse sistema é este segundo ícone aqui que está nesse menu suspenso aqui de acesso rápido Então ao clicar sobre esse ícone aqui que lembra duas folhinhas a gente se depara com as seguintes opções preencher a notação de responsabilidade técnica pesquisar ART, baixar ART em bloco e livro de ordem, certo? Então vou clicar aqui nessa primeira opção preencher a notação de responsabilidade técnica e aqui já começa a interface do CITAC relacionado a este preenchimento, certo? Eu vou parar o vídeo por aqui porque a depender do tipo de ART que a gente vai emitir eu estou propondo ensiná-los a preencher uma ART de projeto, de orçamento e de execução aqui nesse curso gratuito cada tipo de ART vai exigir peculiaridades de preenchimentos diferentes, certo? Então vou encerrar o vídeo por aqui uma vez que eu já apresentei a interface do sistema CITAC e onde a gente precisa chegar para iniciar o processo de preenchimento e cadastro da ART Ok? Então um grande abraço e até o nosso próximo vídeo